Milhares de refugiados nas ruas de Lesbos. Este o resultado de um grande incêndio registrado no campo de refugiados e imigrantes de Mória, na ilha grega de Lesbos, na segunda-feira à noite. Muitos entre nós têm problemas. Agora estamos instalados num jardim, mas aqui também existem problemas. Não temos casa nem água, só problemas. Segundo as autoridades gregas, o fogo foi apagado e não há registro de vítimas. As chamas, contudo, destruíram 60% do campo. Entre 3 e 4 mil migrantes fugiram do local devido ao incêndio, que as autoridades acreditam ter sido intencional e teria sido provocado por rumores em torno da expulsão de refugiados. Entretanto, em Nova Iorque, num encontro sobre refugiados realizado à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, os 193 países de organização prometeram tentar melhorar as condições de milhões de refugiados face a uma crise sem precedentes. Muitas vezes, que moria, campeões!